Oi gente, então eu sou a Agatha, tenho 14 anos e esse é o Draw My Life que eu preparei. Bom, eu nasci em Suzano, num hospital que hoje em dia nem existe mais, às 10 horas da manhã, no dia 12 dos 6, dia dos namorados, então creio eu que foi um presente pra minha mãe e pro meu pai, ou não, né? Não, claro que foi. Enfim, eu sempre pensei em comer, quando pequena só pensava em mamar a teta e papinha, era uma bolinha, literalmente. Bom, minha mãe dizia que com 10 meses de idade eu já contava até 10, então, e eu me sentia ainda. Enfim, até os 4 anos de idade, minha mãe me deixava 24 horas por dia assistindo Xuxa, porque ela achava educativo, então pensa numa garota que ama Xuxa hoje em dia, é, essa sou eu. Bom, aos 4 anos, eu, uma bolinha ainda, né? Meus primos trigêmeos nasceram, Caio, Tiago e Paola, e eu tenho trauma, que foi tipo assim, eu tava andando no corredor da minha casa, tropecei no vento e a minha prima, eu caí com a minha prima Paola no colo, ela bateu a cabeça na estante. Foi a época que eu comecei a ter as minhas amizades, a Thaís e a Lara principalmente. Bom, a Mari, eu era muito amiga dela também, mas hoje em dia ela nem lembra mais de mim, eu não lembro dela. Enfim, eu morava em Suzano, minha avó aqui em São Paulo, então minha vida era ir e vir de Suzano. Nessa mesma época, o meu pai teve que viajar pro Japão, porque ele ia trabalhar pra lá, e ele deixou eu e minha mãe aqui com a minha avó, então eu morei, passei a morar em São Paulo. E, assim, quase todo dia minha mãe fazia vídeo pra mandar pra ele, e eu era a atriz principal. Aos 5 anos, minha mãe me deu a notícia de que a gente ia viajar pro Japão, e eu fiquei feliz, porque ia ser a primeira vez que ia andar de avião, e assim é muito maravilhoso a vista lá de cima, cidades e campos. Enfim, chegando no aeroporto do Japão, o meu pai tava esperando a gente com um carro muito legal, mas esse carro que eu desenhei não é legal. Umas 3, 4 coisas que eu lembro muito, que foram muito marcantes pra mim do Japão, foi a escola cubana, que minha mãe me colocou, porque era a mais brasileirinha que tinha, tinha brasileiros cubanos, e o uniforme era um vestidinho com uma saia preta rodada, muito lindo, e pra entrar você tinha que tirar o sapato por um sapatinho, lembro que sempre roubavam meus sapatinhos. Segunda coisa, é o parque Chafariz, que eu lembro muito, eu não sei o nome dele, mas eu entrava lá com roupa e tudo. Terceira coisa, foi uma vez que eu e minha família, e minha amiga Débora, a gente foi pra um rio, que tinha uma cachoeira e pedras no chão, muito gelado, e tava todo mundo sentado de boa, até que uma cobra subiu na minha perna, e todo mundo começou a correr, e eu também, mas eu não sabia que tinha uma cobra na minha perna, e se eu não corresse, eu ia morrer com a cobra, porque a cobra ia me comer, sei lá. Enfim, passei meu aniversário de 6 anos lá, com os meus amigos japoneses, porque eu não tinha amigos lá, e até que eu tive que voltar pro Brasil, porque não precisava mais ficar lá. Opa! Bom, com 7 anos eu entrei no IED, com a Lari e a Thaís, e foi a época que eu tava crescendo, tinha aquelas coisas de amizades, panelinhas, a Lari e a Thaís se amavam, como vocês podem ver. E foi a época também que a minha mãe me avisou, me disse certa manhã, que ela tava grávida do meu irmãozinho Murilo. E eu lembro que também eu era muito gorda, e a Thaís e a Lari eram magrinhas, então eu ficava meio que, né, pra baixo. Eu entrei na Wizard com 10 anos, onde eu conheci muita gente legal também, mas tudo de 16 anos, eu era a única novinha, então eu não me sentia tão bem. Quando eu conheci a Bianca, a Bianca Nogueira, ela entrou comigo na ginástica rítmica, então foi um momento muito bom na minha vida, porque foi por etapas. Eu era gorda, fiquei média, e não que eu seja magra, mas não sou mais tão gorda. Foi a época também das minhas paixonistas, e agora estou eu aqui hoje, no IED, com as minhas amizades, mas uma coisa marcante de hoje em dia é a nossa competição de rende, que a gente tem na escola. Eu tive que sair da ginástica rítmica, ou seja, agora eu vou engordar, mas vou ficar só em São Paulo mesmo, pensando nos estudos, malhando, como se eu malhasse, né. Vou ter que sair do IED, vou ir pra uma escola nova, conhecer estranhos, deixar minhas amizades. Mas eu tenho muitas lembranças boas, como a viagem de formatura, a hot trip, que as pessoas, não foram muita gente, mas quem tinha aqui foi, e isso foi muito importante pra mim. Muitas trollagens. Meu sonho agora é ser médica, cirurgiã de preferência, ter uma família rica, um apartamento muito louco, um carro muito bonito, dois de preferência. E é isso, fim do meu Draw My Life, fim da minha história, por enquanto. Beijos.